Eu vou falar hoje de quem eu sou fã de cantora, né? Eu gosto da Isadora Ponteiro, da Heloísa Rosa e de tudo mais. E de quem eu gosto mais é do meu pai e da minha mãe. E de... E... Eu vou fazer o vídeo hoje Fazendo sobre como cantar direito, rico vezes pobre e tudo mais. Isso que eu tenho que falar e tchau.